O Brasil já participou de mais de 30 missões de paz das Nações Unidas. Cerca de 27 mil militares já foram enviados ao exterior. Atualmente, 1.743 homens das três forças participam de nove missões de paz ao redor do mundo. Entre elas, a liderança do componente militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti e o braço marítimo do Comando da Força Interina das Nações Unidas no Líbano.